Tem que ter que ir pro carro... Carnaval... Que? Filma! Clipa, clipa, por favor! Ai, pode clipar. Pode clipar, cara. Que isso? Clipa, p***! Ai, mandou. Olha aí. Que isso? Carabete! Imagina a macro, pai. Vambora! O que ensinou aí? É a festa, é a festa aí. Cara... Eu ouvi também. Eu ouvi também. Eu também ouvi, mas eu não sei se foi no The Ash, eu fui aqui. Eu também não sei. Foi se foi no Lilinha, com certeza, né? Lilinha até... É movimentado, né? Até barulho de jet ski tem no teste do Lilinha, não sei como. Mas é god, Lilinha, né? Crítica não. É bom sempre um aloladinho de vez em quando aí. Mas na minha rua, p***. Passa trem, um dia teve uma perseguição policial na minha rua. Teve um cara correndo com carinha de moto atrás do cara do bar. O dono do bar saiu, deu um soco no cara e derrubou. Nossa... Como é que é esse dia? Cuidado assim, cara! Seu mané, não tá cansado de passar raiva, não? Pega uma caixinha aí pra ver se dropa uma skinzinha. Opa, epa! Que mané caixa o quê? Abre o site da Neixa Store aí, cara. Na Neixa você compra no cartão e ainda recebe a skin na hora. Aí tu me quebra, maldita Neixa! Então os europeus quando joga com a gente, o primeiro round. Isso aí leva pra sua cabeça, viu Henrique? Tá 3x3 ou 3... Ó, 3 vivo do... Ó, 4 vivo do MIBR contra 3 cara da ENCE. Vocês estão com a bomba plantada. Eles vão cheirar o rabo de vocês, velho. Não, é mordida! E se vocês não morder, eles vão cheirar esse rabo até o final do jogo, velho. Porque eles vão nesse 3x4 ou 3x3, eles vão ganhar esse round e eles vão todos os outros e vão ganhar, velho. É, o problema é deixar cheirar e... É... Agora, se no primeiro, às vezes... Se no primeiro 3x3 que rola na partida, o cara vem e perde, ele não vai mais, velho. Isso daí já tá comprovado, velho. Aí para de cheirar. Para de cheirar, porque ele tomou uma mordida. É... O segredo então seria morder na primeira cheirada. Exatamente. Um salve pra galera da clínica. Terapia now! Olha aí! Olha aí! Ele tá frio! Tô falando que tá frio! Ele tá congelando o evento, velho! Ele tá muito frio, cara! Tá de 6 graus, né? Falei pra vocês! Tá todo mundo! Esse evento tá muito frio, velho! Mano, da forma que foi o primeiro jogo, eu que tô precisando da dica, né? Vim ver a rapaziada de coleta! Perdi uma etapa do Mundial agora, infelizmente! Que isso, mano? Vai ficar tudo bem, meu! Eu quero dar um abraço a esse cara! Caramba, mano! Começa o take com ele meio abalado, aí depois o cameraman gênio abre o take com ele de muleta! Isso aí que é isso, velho! Mano, isso aí é filme do Tarantino. Mano, exatamente! Cameraman da Riot é nada mais ou menos do Cristão e Kubrick, velho! Caramba, incrível! Incrível! Fotografia Riot, mano! E o que significa Timberman? Pior que a gente tava nessa mesma dúvida. Significa super leiteiro, BT. Não é, os caras tem camiseta aí, ó! É tudo com tudo certinho! Tem uniforme? Tem uniforme! Esse cara é um super entregador de leite! Ó! Timberman! A lumberman! A timber dealer! A person who stalls timbers in the mine! Nossa! Ele vende tora, velho! É o entregador de madeira! Tá aí, velho! Tá aí, tá aí! Tá vendo? Eu não tava... Eu me aproximei mais! Mano, madeireiro! É o... Que dá! Eu tô por cima, eu tô por cima! Calma, calma, calma! Olha o que eu vou fazer! Olha o que eu vou... Na hora que vocês forem entrar, vocês me falam! Eu usei o negócio pra eles não se mexerem, ó! Deixa eu jogar o carrinho aqui pra... Deixa eu jogar... Ah, não! Me pega aqui fora! Me pega aqui fora! Eu caí de dois metros, velho! Por favor, sangrale! Não tinha quarto pro Dance, tá ligado? Porque ele tava ali... Meio que a gente botou ele no bololô junto... E relaxa! Quando a gente chegar lá, a gente resolve! Né? Mas o hotel era só pros players! Não tinha negócio de coach na época, né? Sim! Ele pagava só pros cinco, né? Exato! Chegamos lá, mano! Cada um foi pro seu quarto... E aí, fomos ver o Dance, mano! Mano, os caras do hotel não deixaram o Dance... Nem dormir no chão! Não era nem... Adiciona um... Pelo amor de Deus! Não, nem no chão! Mano, você tinha que ver a resenha do BT, eu e o Dance, mas principalmente o BT! Se você falasse que ele ia dormir na sua cama, que, pô, seu namorado... Isso foi na academia de tênis ou, Michel? Não, foi aqui, foi aqui! Tá! Mano, não! O cara não deixava! Não deixava! Não deixava! Mano, o BT... Eu e o Dance, mas o BT principalmente, velho! Que ele sabe, velho! Mano, o BT, ele comeu a mente do recepcionista do hotel num nível que, tipo assim... O recepcionista, se não deixasse que o Dance ficava... Meu irmão, ele era satanás! Mano, o BT começou a fazer sinal de casa com, tipo, duas mãozinhas fazendo telhado! Assim, meu irmão... O nosso amigo só precisa de um teto! Por favor! Ele precisa de humanidade! Deixa ele ter um teto! Mano... Uns 10 minutos comendo a mente, mano... O recepcionista tava quase chorando de dó já e deixou, velho! Aí... É, pô, é sacanagem! Ele não quer cobrar adicional e não quer deixar... O brother precisa de um teto! Ele tava assim, ó! Ele só quer um teto! Ele tava fazendo isso! Pega! Peitão! Levantou fora! Agora! Levou bem, hein! Levantou bem também! Olha só! Meu Deus! Aí ele vai... Olha só! Ele vai vir pra cá, mano! Ele tem que vir! Ele tem que vir! Ele... O maluco é bravo! Por que que o... Que tipo assim... Que o... 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 O Zéca Silveira Jr. Ou a... Ou a... Ou a Flávia Prado! Ou seja, lá com a... Do seu nome barra sobrenome! Por que que o que você fala é importante? E por que que você quer discutir tanto? Porque ninguém liga, irmão! Ninguém nem te segue! Ninguém nem sabe quem você é! Eu não entendo! Tá ligado? Peitão! Não tô querendo ser mal aqui! Mas, mano, você tem meio que 37 followers! E você briga sobre absolutamente tudo nessa vida! E a sua vida é movida por isso! E ninguém liga, irmão! Ninguém liga! Ninguém te segue! A sua opinião é completamente irrelevante! Caraca! E falou que a casa inteira tá fedendo a rato agora! Burnt Rat! Estou esperando que o Burnt Rat... É... Oh! É morto! Ah! Ai! Era pegadinha, velho! Cara... Olha lá! É duro! Essa época era foda, velho! Vocês não sabem como é que era, velho! O cara... Era um ódio de perder, velho! O ódio de perder! Eu acho que era foda, velho! E também tinha bastante esse rolê da treta... São Paulo e Rio também, né? Tinha! Tinha bastante! Mano! Eu fico imaginando, velho! E a galera tipo assim... Chegar uma Valve, né? Que é a mão do jogo! Falar, ó! Rapaziada! Vai terminar o jogo! Depois que acabar o jogo! Vocês vão lá! Vocês olham pra aquela câmera! Vocês cumprimentam! Tô advertendo! Certeza que alguém... Você vai tomar num... Se eu perder... Se eu perder, velho! Eu tenho certeza, velho! Nem sempre beijado ainda linda! Também já pensei nessa ida! Mas isso tá longe ainda! Volta muito tempo pra trita! E eu ainda entro pra trita! Talvez lá pros meus trinta e u! Mas se não der pra essa minha! Se eu tiver sozinho eu sou mais du! Olha ele como ele faz du! Me dedicando a esse meu mu... Tchau! Tchau!